Na BR-116, dessa vez em Governador Valadares, um motociclista de 37 anos, ele morreu em um acidente entre uma carreta e uma moto. Ô gente, meu Deus. De acordo com as informações, Charles Germano da Costa transitava em uma moto pela rodovia e próximo à cidade dos Meninos, que é bem ali perto do trecho, onde a Alessandra estava falando sobre a ocorrência que aconteceu lá do crime contra o idoso. A princípio, ele invadiu a contramão de direção e bateu contra uma carreta que seguia sentido contrário. Com o impacto, a vítima teve diversas lesões pelo corpo, quase teve a perna direita arrancada e apresentava grande sangramento na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou a morte do motociclista. A polícia técnica compareceu ao local e após o trabalho de praxe, a praxe encaminhou o corpo de Charles para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares. Olha que estrago, olha que pancada. A motocicleta é um equipamento completamente vulnerável. Quem sobre ele está, sobre este equipamento, é o peito, a cabeça, os joelhos, funciona como um para-choque, né? Que não para-choque nenhum, né? Uma pancada contra uma carreta. Nossa Deus, misericórdia, a pessoa perde a vida assim, né? Essa rodovia, gente, mais cuidado nas estradas, gente. Está cansado, não vai. Vai de ônibus, né? Que coisa.